Essa autorização, ela se faz necessária porque ela existe uma portaria do judiciário que da comarca de Alto Garça é a portaria número 27 de 2022, ela foi redigida pela doutora Amanda, juiz Amanda, né? Onde define os critérios de entrada de adolescente desacompanhado de pais e responsável em eventos onde vai ser comercializado bebida alcoólica. O que está especificado nessa portaria? Que os adolescentes que vão entrar desacompanhados dos pais ou responsáveis legais ele precisa estar portando na mão a autorização feita por esse pai ou essa mãe ou esse responsável legal que detém a guarda desse adolescente juntamente com a cópia do documento do responsável legal e o documento original desse adolescente para estar apresentando lá na portaria do evento. Bom, Sandra, é importante ressaltar que essa autorização, ela é somente quando a criança não está acompanhada dos pais. Isso, essa autorização, ela só é necessária quando o adolescente não está acompanhado do responsável legal que seria o pai, a mãe ou quem detém a guarda desse adolescente, né? Se ele estiver com o responsável legal, não precisa dessa autorização. Essa autorização é para, no caso dele, entrar com uma terceira pessoa. Essa outra pessoa vai ser responsável por ele lá durante o evento. E existe algum diferente tipo de autorizações para as crianças? Nós temos aqui dois modelos, né? Um para adolescente de 12 a 14 anos, onde vai estar especificado quem é o responsável que vai cuidar desse adolescente lá no evento. E temos o outro modelo para adolescente de 15 a 17 anos, que daí ele vai estar apresentando lá na portaria também, da mesma forma, só que ele vai entrar com o responsável, mas se o responsável por ele for embora, ele vai estar portando esse documento lá também. Então, é de extrema importância, né? Que a criança porte esse tipo de autorização. Sim. Lá na portaria, né? Não entra sem essa autorização, estando desacompanhada dos pais. E criança menor de 12 anos, então de 11 anos para baixo, só pode entrar estando acompanhada dos pais. Portando também os documentos pessoais, certidão de nascimento e outro documento que tiver, né? Por que tem que ter essa autorização? Então, Stephanie, a necessidade dessa autorização é porque vai estar delegando uma pessoa a cuidar desse adolescente lá dentro do evento. Porque o evento, devido a ser comercializado bebida alcoólica e outras bebidas, então precisa de ter um responsável por ele lá dentro. Quem vai estar cuidando? Então, se o pai e a mãe não vão estar lá para cuidar, né? O pai ou a mãe vai delegar uma pessoa para estar cuidando desse adolescente lá dentro. Por isso, a necessidade dessa autorização. Porque quem cuida dos adolescentes são os pais, né? Ou vai ser responsável que vai estar cuidando dele lá. E aí